Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pax. Hoje acho que me atrevo a dizer a todos os telespectadores... Facebookianos. Facebookianos da Rádio Pax. Hoje temos um programa completamente diferente daquilo que temos vindo a ter ao longo de um ano. Pensei que nós já fizemos um ano de programa, de pontos de vista. Hoje temos um programa diferente. Em vez de termos os três temas habituais, temos um convidado e um único tema. Queria, em primeiro lugar, também dar as boas-vindas aqui à Maria de Jus. Que da última vez não pôde estar presente. Obrigada por hoje estar cá. Eu peço desculpas, mas não tenho conseguido acontecer. Ora é essa. Imprevisto acontece. É Conceição, mais uma vez. Boa tarde. Fernanda, cá estamos nós, companheira. Hoje era eu que quase não conseguia estar hoje. Hoje não pode ser. Bem, hoje temos um convidado que já foi anunciado. É o Luís Boninho. Mas vou aqui dar o momento a Daniela Oliveira. Já que é televisão, não é? Já que é televisão. Já gostamos de transmitir. Dar aqui o meu momento de Daniela Oliveira. Faz conta que vamos estar numa alta de submissão. Luís Boninho. Quem é o Luís Boninho? Quem é o Luís Boninho? Já era velha guarda do jornalismo. Aliás, vim há pouco, quando vim a subir o elevador, lembrar-me que a primeira vez que aqui estive nesta rádio, ainda o Lúcio não estava na Rádio Pax. Ainda era dirigida por Carlos Silva. Na altura trabalhava numa rádio de 20 anos, há 18 anos, 19. Trabalhava numa rádio que era a Rádio Diana em Évora. E aqui com a Rádio Pax e com a Rádio de Porto Alegre, a Rádio Samamed, fizemos um intercâmbio de notícias em que no noticiário trocávamos os sons e criámos uma cadeia regional de rádios em que esses noticiários, da hora do almoço e depois do final da tarde, eram retransmitidos pelas outras rádios. Portanto, aqui de Beja, quando era a vez da Rádio Pax fazer um noticiário, a gente retransmitia em Évora e depois era retransmitido também pela Rádio de Porto Alegre. E no outro dia funcionava ao contrário, era só um ou dois noticiários por dia. Mas isso em 88, talvez, 89... É o início da sua carreira, Jornal Luísa. Pois, eu amanhã lá no primeiro editorial que escrevo, acho que também tenho de apresentar e contar um pouco da minha história ainda que rapidamente. Eu, desde muito novo, defini logo o que é que eu queria ser jornalista. Eu lembro-me, com 12, 13 anos, a minha mãe comprou uma máquina de escrever e eu já fazia lá as notícias que eu ouvia na rádio. Portanto, os meus primeiros boletins só tinham um leitor, que era eu. Eram escritos em folhas que se compravam ao vúso. A família, eventualmente? Eventualmente o meu irmão. Eram folhas compradas ao vúso lá na papelaria, escrevia-se os títulos a vermelho e foi por aí logo desde muito cedo. Depois, chego à escola, no liceu Débora, porque eu não sou Débora, nasci numa terra próxima, em Arreola. Nós só vi até o nono ano de escolaridade em Arreola e depois tivemos de ir para Ébora. A maior parte de nós foi ir estudar para Ébora nessa altura. Tivemos um professor de filosofia chamado Marcial Rodrigues, muito entusiasta da imprensa. Começou a puxar-nos uma série de alunos para um jornal que começou por ser de escola, mas que depois transformou-se num quisenário chamado Giraldo. Daí às rádios locais foi um pulso, um pulso. Cadiviana primeiro. Depois, através do Emílio Rangel, estabeleceu-se uma parceria. Comecei a colaborar com a TSF. Depois tenho a primeira passagem pela SIC, logo na altura da fundação da SIC. Depois veio o público, enfim, e há notícias, 24 horas, novamente na SIC, agora desde há 10 anos atrás, sempre aqui nesta área, no Alentejo, como o público respondente em Ébora, em Deja, no litoral lentejano. Enfim, basicamente, o meu percurso no jornalismo é multifacetado. Também ajudei a fundar uma série de jornais regionais, colaborei com rádios, com, enfim, isso é, acho que é comum, para toda a gente que já teve uma carreira, no meu caso, é muito longo, eu devo ser o mais, por incrível a conferência, devo ser um jornalista com a carteira profissional mais amplia aqui no Alentejo. Já são 30 anos de... Como é que deixas uma casa... 1932. O que é que, o que é, o que é, calhar é o sonho da maior parte de quem? O que é, da apresentação social e parar um canal de televisão? As coisas têm o seu tempo. Têm o seu timing, não é? As coisas têm o seu timing. Fez-se algum desafio também agora que... É, e entretanto há também uma outra vertente profissional que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos, que é a realização de documentários e também a escrita de biografias. Essa que aqui está, a D. António Arnoux foi a primeira. Estou a terminar agora uma outra que me tem dado muito para descrever, que é de um militante, destacado militante feminista, António Gervásio. Estive várias vezes com ele, entrevistei-o longamente. Vamos contar a história da fuga da prisão, vamos contar a história da implementação das oito horas de trabalho nos campos do Sul, num período muito difícil, é que era preciso coragem para resistir e para combater o regime. E vai ser a segunda biografia a lançar, provavelmente, provavelmente antes do verão. Falta-me um capítulo, mas às vezes o último é sempre o mais difícil de... Para quem está a ver, não sei qual é a Câmara, isto para mim é tudo novidade, mas agora para quem está a ver, o livro Guilherme teve a mobilidade nos oferecer quase em primeira mão, não sei, não sei. Não, o livro já foi lançado... Já foi lançado. Foi, ele foi lançado, ainda o António Arnoux era vivo, foi lançado primeiro em Coimbra, depois tivemos duas apresentações em Lisboa, uma no Parlamento, uma na Câmara Municipal de Lisboa e ele já não foi, que já estava doente, tivemos também um lançamento no Porto, em Évora, enfim, a inveja ainda não foi possível, também muito por culpa do Lúcio que ficou de organizar, de organizar, de organizar... Foi uma personagem notável, o António Arnoux. O pai do Serviço Nacional de Saúde ficou conhecido, muito obrigada pela oferta e até só o autógrafo. Agora, as minhas senhoras, eu passo a palavra, coloquem as questões, o que é que quer pensar? E pronto, e chegámos aqui, 30 anos, e chegámos à circunstância de ir e iniciar funções no Diário do Lentejo, no Diário do Lentejo, no Diário do Lentejo, no Diário do Lentejo. Exatamente. Para mim é uma honra hoje, tudo isto que eu tenho à minha volta, e estar a entrevistar, quem sou eu para entrevistar o diretor do Diário do Lentejo? Eu também me sinto mais confortável no papel de entrevistador de entrevistar, também confesso. Eu confesso-me hoje, tão nervosa como no primeiro dia. Daqui vim que até tive um engajo, um ataque só, que estou a controlar, mas é um prazer e uma honra enorme recebê-lo aqui. E vamos abrir hoje também, se calhar. Este é o arranque para uma coisa que nós já vínhamos a falar há algum tempo, começar a ter convidado. Esse é o nosso primeiro convidado. Eu ouvi o programa que fizeram, quando foi aqui discutido, a questão do Diário do Lentejo, e foram levantadas uma série de questões que são patinetes e que falam... Então vamos lá. Quem é que quer começar? Posso começar? Pode ser que tens a Maria de Jesus. Posso começar, pronto. Para já, boa tarde, bem-vindo. A minha questão aprende-se com, precisamente, o concurso em que o Luís Budinho foi o único candidato. Não se sente incomodado com tanto comentário, com tanto larido à sua volta, na volta do concurso, sobretudo a um critério que estava nesse concurso, que era o dos vídeos. E o Luís acabou agora por falar aqui várias vezes e acho que a imprensa escrita tem sido realmente aquilo que mais tem trabalhado nela. A imprensa escrita e a televisão. A televisão, sobretudo a televisão agora. Como é que esse critério, portanto, que foi tão polémico, o que é que um diretor de uma imprensa escrita tinha que ter competências ao nível de vídeos, como é que se sente? Como é que se tem sentido, ao fim deste tempo todo, com tantos comentários, uns mais negativos, outros menos negativos, mas sobretudo mais pela parte negativa? Era a minha pergunta que gostaria, e depois agora posso colocar alguma outra questão também, é que gostaria também de saber qual é o seu projeto de editorial para o Diário do Alentejo. São estas duas questões que eu queria colocar. Vamos começar pelo primeiro. Em termos de concurso, foi lançado pela Simbal e, portanto, a Simbal já explicou os vários critérios lá do concurso. A componente de vídeo, eu acho que é fundamental, ou seja, que é muito importante na comunicação que os meios de comunicação social hoje em dia estabelecem com o público, com o público a que se dirige. Eu vou-lhe dar um exemplo. A minha mulher trabalha para o Jornal de Notícias. Ela é advogada, mas além disso, trabalha também para o Jornal de Notícias. E no Jornal de Notícias, além dos textos, além das fotografias que são feitas normalmente por um fotógrafo que vem de Lisboa, é sempre pedido, e muitas vezes é pedido, para elaborarem vídeos, um minuto e meio, dois minutos e meio, para colocar nos sites e que alcançam uma projeção de uma projeção ao jornal bastante significativa. Ou seja, é um meio de captar leitores para os sites e daí para outras notícias. Posso-lhe dar também um exemplo do meu percurso pessoal. Nós criámos o Diário do Lentes, tem uma página no Facebook em que terá cerca de 90 mil likes, creio, e publicam-se lá as notícias. Aquilo basicamente é as notícias que saem no papel, vão sendo colocadas, conjuntamente com algumas fotografias, no site. E o impacto que isso tem é um impacto reduzido. Algumas das reportagens que eu fiz na SICA e que coloquei no Facebook, que depois geraram partilhas, chegaram a ter 600 mil visualizações. 600 mil, quase tantas, quanto foram transmitidas no primeiro jornal. Aliás, se a gente abrir qualquer site hoje, qualquer página online de jornal hoje, a componente vídeo, está lá o Expresso, chamam-lhe documentários, há outros que chamam vídeos, outros que chamam o JN em direto, enfim, a terminologia muda, mas eu acho que é fundamental, hoje em dia, esta aposta no multimédia, para captar leitores, não só para estes conteúdos multimédia, mas também para ir buscar leitores que, de outra forma, não chegariam aos conteúdos do jornal e do site, eu acho que é uma aposta importante. Aliás, decisiva. Sem isso, sem isso, dificilmente a gente consegue, hoje em dia, conquistar novos públicos e, enfim, e chegar sobretudo às pessoas mais jovens, não é? Porque a leitura é cada vez mais complicada. O móvel é, portanto, um instrumento, um equipamento que anda sempre nas mãos, novos e menos novos, não é? Por isso, os meios hoje são cada vez mais multiplataformas, ou seja, nós produzimos conteúdos para jornais, para impressos, para os sites, para em vídeo, enfim, hoje trabalha-se neste âmbito multiplataformas e não apenas no modo tradicional como se fazia antes. Sente-se confortável. Há algumas críticas, deixaram-me, enfim, desconfortável, porque algumas delas manhosas, outras injustas, enfim, mas isso, acho que qualquer processo desse é inevitável, não é inevitável. Mal de quem não tem quem não tem, é mal de Deus. Acho que é inevitável, acho que isso seria... É verdade. Não há crise no jornalismo, não, portanto, não há desemprego no... Há uma crise brutal no jornalismo, quer dizer, nós estamos a atravessar períodos muito complicados. Aliás, o Diário de Notícias, onde eu trabalhei oito anos, desapareceu a edição em papel, sai ao sábado e está com 7 mil leitores, não é? Enfim, há cada vez mais jornalistas desempargados e isso é grave até para a democracia, porque quando um jornalista está com um vínculo precário, a possibilidade de ser mais suscetível a pressões que não têm necessariamente a ver com o jornalismo, são muito maiores. E eu conheço hoje, em dia, casos de jornalistas que recebem ao dia. Portanto, falava um bocado... Como é que justifica no concurso que foi feito só ter havido o senhor a concorrer? Não, não sei justificar. Posso lhe dizer que uma das questões que se colocou aí é que era extraordinariamente difícil preencher os resíduos. Aceder à plataforma. Eram três páginas a quatro que era preciso preencher, juntar o currículo e enviar. Aliás, todos os concursos hoje são feitos sempre da forma digital. Portanto, era preencher três páginazinhas, basicamente uma página era com a proposta do preço. No fundo era responder a um caderno de encargo. Preencher estas três páginas, uma com a proposta do preço, outra com a dizer que a pessoa não tinha dívidas ao fisco e à segurança social e uma outra... Enfim, deste ponto de vista genérico, mais o currículo que se anexou e uma declaração da entidade reguladora da comunicação social em como havia a experiência ou o exercício de funções como cargos de direção. Eu, além desses, ainda juntei, nesse tempo, a declaração de não dívida, porque se tira através da interna e também o registro criminal que foi a maior, mas não sendo necessário, eu enviei logo... Portanto, não considerei... Tão difícil assim. Tão difícil de... Muito bem. Olha, eu gostava de dar as boas-vindas ao Luís Godinho. Desejar-lhe um bom trabalho aqui neste desafio que vai abraçar. Dar-lhes parabéns pela coragem também e por ter vindo, porque costumamos dizer, dizemos sempre que vão todos embora, vão todos embora daqui para a Évora, vai tudo daqui para a Évora e agora temos alguém que vem de Évora para a Beja. Exatamente. Mas, quer dizer, entre Évora e Alvito, sim. Entre Évora e Alvito, exatamente. As filhas vivem a Évora, nós passamos muito tempo em Alvito. Em Alvito, já sei. Portanto, alguém que conhece profundamente o Alentejo, verdade? Isso, conhecer-se, isso. Creio que sim, enfim. Tanto quanto se pode conhecer, não é? E alguém que conhece profundamente o Alentejo e as reivindicações que há muito se fazem e as ambições que o Alentejo tem e que o Baixo Alentejo em particular tem, na sua opinião, qual é o papel que a comunicação social pode desempenhar neste seu desenvolvimento? A gente amanhã vai publicar na última página um comunicado, um documento que foi elaborado pelos jornalistas do Diário do Alentejo, enfim, pelo pessoal da redação, paginadores, todos, enfim, todas as pessoas, e há lá duas frases que eu acho que se enquadram nessa sua questão. Uma é considerar que o Diário do Alentejo é um património cultural e histórico inestimável da região, e outra que é um instrumento valioso para o desenvolvimento da região. Enfim, isto acho que resume aquilo que eu acho que o jornal deve ser, enfim, um jornal que vá à procura do debate, mas que contextualize as questões. O Diário do Alentejo tem uma identidade muito forte, que não é uma identidade dos últimos sete anos ou oito anos, é uma identidade que foi construída ao longo de todo o seu percurso. O Carlos Pereira, que está hoje no Jornal, foi diretor, enfim, o João Paulo Veles, pelo Jornal passaram vários diretores, o Francisco Pacheco, da Câmara de Sines, é um jornal que tem uma identidade que foi sendo construída ao longo dos anos, e é uma identidade que não pode ser, que não se pode perder. Nós temos de, esta identidade faz parte do jornal. Agora, nós não nos podemos conformar com o facto de venderem três jornais em grânula. Quer dizer, a gente não pode dizer que tem um instrumento importante para o desenvolvimento da região, e conformarmos com, enfim, com alguma quebra de leitores. O Diário do Alentejo não se limita à cidade de Beja. Claro. É do Alentejo, é o Diário do Alentejo. Isso é uma questão que tem a ver com outra questão que eu gostava de colocar, tem a ver com a sustentabilidade do jornal. O facto de ter só três assinantes em Évora, ou de se venderem três jornais em Évora em Grântula. Outros três ensinos. Exatamente. Ou 12 em Moura. Alguma coisa tem que ser feita aí. Mas há outra questão que eu julgo conhecer, que é o facto das assinaturas, o jornal é enviado para vários pontos do país, e custa mais o envio do jornal, hoje em dia, do que propriamente a assinatura. O que as pessoas pagam pelo jornal é menos do que custa o envio do jornal pelo correio. E isso é uma questão que provavelmente tem a ver, naturalmente, com a sustentabilidade do jornal, como outras questões, porque há um problema aqui de sustentabilidade. Esta é uma das questões, mas o que é que acha que pode ser feito para melhorar aqui algumas situações, que eu penso que ele é, neste momento, deficitário? O jornal é deficitário, mas corresponde também a um investimento que as autarquias fazem, enfim, tendo em conta o papel que ele desempenha na região, em todo o caso. Enfim, sim, é um déficit significativo pelos números que eu tenho. A questão das assinaturas é uma questão complicada, porque isso resulta… Ainda há lugar a assinaturas particulares. Ainda há, ainda há. E é uma questão complicada a vários níveis. Um deles é porque nos obriga a fechar o jornal mais cedo. Ou seja, temos de fechar o jornal à quarta-feira, porque depois é de estar pronta à quinta para chegar aos assinantes. Está na sexta-feira em casa dos assinantes. A casa das pessoas. Outra questão é o facto de o jornal ser público. Sendo um jornal público, está fora da esfera dos apoios do Estado, dos incentivos do Estado à comunicação social. Portanto, não há porto de pago. Não havendo porto de pago, toda essa despesa… Será mesmo o único jornal público neste momento? É o único jornal público. Alguém aqui no outro dia disse que havia o Mirante? Não, o Mirante é privado. Havia o Jornal da Madeira, que era o Jornal da Madeira, que foi vendido por um euro, se não. Exato, eu tenho ideia que nessa altura eram dois, exatamente. Essa é uma questão que se coloca. Mas se vamos subir o preço das assinaturas, também se corre o risco de perder mais assinantes, perder mais leitores e perder, enfim, mais… É aqui um equilíbrio difícil. Agora, há uma coisa que me parece inevitável. O Jornal tem de ter assinatura digital. Quer dizer… Suponha, falha mesmo. As digitais são… Quer dizer, acho que é óbvio que uma pessoa possa assinar o jornal e receber-lo digitalmente, ou aceder a um site onde o jornal está, ou recebê-lo em PDF, o que poderá permitir permitir alguma poupança de correios e permitir às pessoas receber o jornal em tempo útil ou até um bocadinho antes da saída… E com o valor de dados. Da saída dela, ou com… Enfim, isso é uma questão que terá de ser equacionada com… Eu parece-me que as pessoas, portanto, é que os assinantes eram pessoas já de mais alguma idade… Mais alguma idade… E que ainda se mantêm. Eu lembro do meu pai ser assinante do Diário do Alentejo enquanto foi vivo, não é? Portanto, e depois a minha mãe já não continuou, e quando diz a minha mãe, digo meus tios, portanto, mas depois eu já a própria… já fui, mas… Eu também já fui, mas depois já deixei de ser. Portanto, vou voltar a ser, não é? Portanto, entreguei-me dois livrinhos e uma assinatura de jornal. Se me é permitido agora colocar algumas questões… Fiquei um bocadinho surpresa quando ontem, julgo que foi ontem, procurei a página oficial do Jornal do Diário do Alentejo e está aí em baixo. Há uma razão especial. Duas… Duas… Para mim, duas… Só duas questões. A primeira é que só agora é que tenho ido procurar a página do Jornal do Diário do Alentejo que devia ser uma consulta diária. A segunda é que ele está, de facto, em baixo já há muitos meses. Muitos meses. Eu pensava que era pontual. Não, o jornal não está aí, não está com… Não, não tem, não. Eu como… Esse é um dos problemas. Não, eu quando vejo no Facebook… Eu não, eu comprei mesmo o jornal. Eu também comprei papel. Ainda continuo a comprei papel. E mesmo quando não estava em baixo, era extremamente difícil consultar a página do Jornal. Mas eu lembro, não há muito tempo, ter consultado e, pronto, irregularmente também há artigos do Diário do Alentejo que, não sei se é o próprio jornal que partilha, porque tem uma página no Facebook. No Facebook. É por aí. Ou se são outras pessoas, já não me recordo. Já vi, não há muito tempo. Isso há de haver tudo, provavelmente. Claro. Em relação ao jornal propriamente dito, ele naturalmente resultou dessa história que acabou de contar, que é naturalmente muito rica, desde quem o criou às últimas pessoas que o dirigiram, está aí um património, naturalmente um património muito grande e acumulado. O que é que… Deixe-me só fazer um parênteses, e é um património, enfim, na conversa que tive a semana passada com o Presidente da Simbal e com os jornalistas, foi exatamente esse o ponto que o Presidente da Simbal colocou. É um património que deve ser preservado, valorizado e o caminho terá de ser esse. Ou seja, bom jornalismo, jornalismo de referência. É que eu não sei se este caderno de encargos que foi colocado e ao qual respondeu, já agora também há uma curiosidade, não sei se ouviu no nosso programa, nós estávamos aqui metendo dúvida qual é o seu nome. Luís Godinho? Não, o meu nome é Luís Godinho Maneta, nome profissional desde bem. Havia aqui essa dúvida um bocadinho também. E o Fernando também no meio, que era o nome do meu avô. Ah, ok. Estávamos aqui um bocadinho com essa dúvida e eu, aliás, acho que já o conhecia como jornalista com o nome de Luís Maneta, eu acho que não estou enganada, foi você que me entrevistou por causa do Acidente dos Cavalos, há muitos anos e para o 24 horas. Já era Luís Godinho, talvez. Acidente dos Cavalos? Aqui em Berja, já há uns anos, há 13 anos. Tenho quase a certeza, mas neste momento não consigo concluir. Desse lembrando-me desse assunto. Não me entendo. A minha questão tinha a ver com o facto de este caderno de encargos que foi colocado para encontrar uma pessoa que respondesse. O que também é um assunto que pode ser controverso, porque se estamos à procura de uma pessoa para funções concretas e que vai estar sob a alçada de alguém, porque naturalmente estará sob a alçada da CIMBAL, na minha opinião, mas isto apenas enquanto profissional, não caberia ou não faz tanto sentido ser um prestador de serviços como faria sentido ser alguém contratado para o efeito. E, portanto, aqui eu tenho algumas dúvidas se deve ser assim e daí que parece estranho estarmos a dizer que concorri para o lugar, presentei o currículo, o registro criminal e tal e tal e afinal estávamos a responder a um concurso de prestação de serviços, o que é por si só uma coisa um bocadinho impessoal. E, portanto, esta questão sempre me deixou dúvidas e, naturalmente, não é este o local para se esclarecer, mas a mim deixa-me. A minha grande questão é, esta nova visão do Diário do Alentejo corresponde a um plano estratégico da CIMBAL para o que a CIMBAL quer que seja o Diário do Alentejo? Que mudanças estruturais estão subjacentes a isto? Há, de facto, aqui, houve, de facto, da parte da CIMBAL a intenção de tornar este jornal mais interativo, mais multiplataforma. Se assim é, será que os antigos leitores o reconhecerão ou vamos à procura de novos leitores? Bom, a maior parte dessas questões terá de ser assim e mal. Sim, a questão dos concursos é uma questão... É o que é que isto tem a ver com o código das contratações públicas? Não, nem não sei. Não, mas aqui a minha questão, tendo a ver com isso, tem a ver com outra coisa muito mais direta, é que um diretor de jornal tem funções que vão ser de... Está debaixo da alçada de alguém. Não, não, necessariamente. Pois é, isso depende do contrato que for, então, escrito. Não, necessariamente, o jornal é propriedade da CIMBAL. O jornal é propriedade da CIMBAL. Ele foi contratado para diretor deste jornal. Agora, tendo toda a independência editorial que se espera. Nem podia ser de outra maneira. Nem podia ser de outra maneira. Essa é a forma que... Diretor tinha também. A diferença, a pendência... Essa é a diferença que faz entre um... Não é um funcionário da CIMBAL, nunca será um funcionário da CIMBAL. E é assim em todo lado. Sim, sim, mas... Ou seja, a diferença é que numa determinada empresa, na CIC, o Conselho de Administração reúne... E contrata ou não. E contrata um diretor. Pronto. O diretor tem lá autonomia editorial, tem alguma autonomia administrativa para gerir algumas coisas. Agora, em matéria de despesas, de coisas que envolvam outro tipo de investimento, aí já... Não, mas a questão é que com esta nova filosofia da contratação pública, estamos a pôr a prestação de serviços de uma pessoa exatamente igual ao comprar de seringas para o hospital. É exatamente a mesma coisa. Isto é estranho, não é? Com a salvaguarda, que lá vem no... que está no concurso, não é? Que é no cumprimento rigoroso do estatuto editorial, do código antológico... Claro, 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 é isso. Que é isso, no fundo, é isso que rege o seu contrato com a empresa. Qualquer jornalista, não é? Mas o Luís traz um projeto para o Diário do Líderes? Ou responda a um projeto da CIMBAL. Ou era essa a minha questão pessoal? Não, a conversa que houve com o Presidente da CIMBAL e com os... um pouco antes de falarmos com os jornalistas, começámos a afinar alguma... enfim, algumas estratégias que vamos implementar no Diário do Líderes. Eu tenho ideias para isso. Aliás, já neste primeiro número, já vai ter uma página. Já vai sim na sexta-feira? Sexta-feira, dia 1 de Fevereiro, dia em que inicio funções lá como diretor, uma página sobre o litoral alentejano, porque acho que é óbvio e acho que o jornal esteve muito tempo afastado do litoral alentejano e é uma área que nós temos de conquistar. Agora, isto não vai lá com uma página, nem vai lá com duas. É preciso o jornal estar próximo das instituições, próximo das entidades, próximo das empresas, é preciso o jornal, as pessoas saberem que aquele é um jornal que, agora, sexta-feira, mas também no site, quando houver site, que é um jornal que tem notícias da terra, que, enfim, que as pessoas encontrem ali... O site irá ter notícias atualizadas dia a dia ou só exatamente com uma edição de semana? Não faz sentido termos um site atualizado de semana a semana, não é? Portanto, será mais rico ainda. Tanto quanto possível, tanto quanto possível, tendo em conta os constrangimentos financeiros que existem e que são conhecidos. Passará a ter as mesmas páginas ou será a informação alterada em termos... Como eu disse, a linha editorial não vai ser alterada, ou melhor, vai haver alterações pontuais como esta que lhe estou a dizer. Enfim, uma página para o litoral alentejano, quero dar mais atenção às questões... Ah, mas ficará permanentemente na estrutura do jornal? É, espero, enfim, acredito que sim. Sim, é já o seu projeto. Uma página para o litoral alentejano, quero também ter mais noticiário da vida empresarial, da vida das empresas, do que é que os empresários estão a fazer, mais noticiário também de agricultura, mas estamos a falar de questões pontuais, a linha editorial é para manter, a identidade do jornal é esta, vamos continuar a reger... A imagem gráfica é manter-se há? A imagem gráfica mudou há um mês e meio, acho que o jornal está bonito. Quer dizer, não... Eu acho que o jornal está bonito, está apelativo, portanto, não vejo nesta altura razões para... A necessidade de alterar o grafismo. Razões de alterar... Quer dizer, não vamos alterar uma coisa que está bem só para alterar, não é? Quer dizer, não... Vão continuar a ter mesmo os colaboradores nos artigos que estão a ser feitos, ou também vai haver alguma alteração nesse âmbito? A vontade do... A minha vontade é que eles todos se mantivessem. Há alguns que não vão manter, enfim, com muita pena minha, aliás... Mas esses colaboradores, conheço alguns casos pontuais, escreviam basicamente sobre o social, não necessariamente nenhum tema em específico, eram mais ou menos temas... Sim, com algumas das páginas de opinião do jornal. Sim, sim. E tencionam manter essa linha de opinião, ou partiremos para coisas mais específicas, sei lá, de caráter até, não digo científico, mas técnico, sei lá, sobre agricultura, sobre... Na tal página da agricultura, sim. Creio que gostava de convidar uma série de pessoas, não, enfim, rotativo, ou 4, 5, 6, para habitualmente escreverem por aí, também falar das pescas no litoral, vamos fazer uma capa do litoral muito em breve, dentro de duas escolas, talvez. Os transportes, no sentido lato, porque Porto Sines tem a importância estratégica que tem para Portugal, e naturalmente é um mundo empresarial que move muitos milhões naquela zona, mesmo muitos milhões. Eu devo dizer, tenho estado aqui a acompanhar o Direto. E há também uma coisa que eu gostava de dizer, que também é uma das questões que eu tenho pensado muito, e este artigo de despedida de um colaborador, enfim, que por minha vontade continuaria, mas que é o Bruno Ferreira, ele diz que o Diário do Alentejo, no artigo que assina, é um órgão de referência no Alentejo, com especial enfoque no Baixo Alentejo e em toda a sua diáspora. Eu acho que a gente, e ele tem razão nisto, ele tem razão nisto, eu acho que o Diário do Alentejo é também uma forma de ligação à diáspora dos Baixos Alentejos. Há muitos imigrantes a assinar. E nós temos de ir ao encontro deles, temos de os trazer para as páginas. Há muitos imigrantes a assinar ou não, como assinantes. Há imigrantes como assinantes ou não. Há alguns. Há alguns, porque eu tinha ideia que em França havia muita gente. Pelo menos há algum tempo atrás. Temos que ir à procura deles mais, não é? Mas se calhar nessa plataforma, provavelmente, será muito mais social. Eu acho que hoje em dia, acho que é fundamental, esta plataforma digital é fundamental. Qualquer jornal o tem hoje em dia e era uma falha, se calhar, neste nosso jornal no Diário do Alentejo. Porque ficava, começava a ficar um bocadinho para trás. Portanto, este já é, julgo, que será uma aposta ganha a partir de um momento. Quando é que se prevê que esteja em funcionamento? Não, não, não tem data. Não tem data. Assim, uma pergunta mais provocadora é, será que vamos ter um jornal mais televisivo? Ou iremos ter um canal YouTube escrito? Não, não, não. Manter-se a jornal? Vamos manter a mesma linha, a mesma linha editorial do jornal. E pontualmente aparecerão as imagens. Por exemplo, neste caso, se fosse ao contrário, as entrevistas que o jornal faz, não vamos passar os 20 minutos de entrevista, mas o tratamento editorial que nós dermos à entrevista, ou seja, aquilo que nós vamos destacar para título, iremos certamente por um minuto e meio, dois minutos no site, nas redes sociais, enfim, nas respostas das pessoas, enfim, vamos trabalhar um pouco essa área, como eu disse há bocadinho, que acho que é uma área decisiva para conquistar novos leitores. Eu tenho nada aqui a acompanhar, peço desculpa, aqui, já agora, fazer aqui... Muitas visualizações? Temos algumas, por acaso é uma coisa que nós temos sempre tido a dúvida, como é que serão as audiências do nosso programa? Do Facebook. Não, mas agora, aqui no Facebook, neste momento, temos 18 pessoas a ver o direto, temos aqui algumas questões que algumas pessoas têm entrado a colocar. Interessante. Se calhar o Luís depois irá responder, ou não, há algumas questões, caso queira, mas há aqui, por exemplo, uma pessoa que faz referência, eu sei que não devemos estar a falar do trabalho dos nossos antecessores, mas acompanhou com certeza o trabalho do Paulo Barriga, e alguém pergunta qual é a sua opinião em relação ao Paulo Barriga, se ele fez um bom trabalho, só estou a colocar a questão que está aqui, toda a gente está a ver, quem está a ver o direto está a ver a questão que está a ser colocada. Tem uma opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo Paulo Barriga? Sim, acho que em muitas áreas o Paulo Barriga realizou um belíssimo trabalho no Diário do Alentejo, desde logo, no rigor, com que, enfim, o jornal começou a tratar variedíssimos temas, acho que, desse ponto de vista, o Paulo realizou um belíssimo trabalho no Diário do Alentejo. Há que ter em atenção também a outra componente, como falamos há pouco, não é, do número de leitores, do chegar, do vender esses três jornais em grande, enfim, há outra componente que também tem de ser enquadrada, mas eu acho que o Paulo Barriga, do modo geral, respondendo a essa pergunta, fez um bom trabalho, sim. Fez um bom trabalho. Mas é engraçado, isto dos direitos que há um... Pois, mas se calhar algum trabalho... Não será certamente da minha boca que vão ouvir dizer mal do Paulo Barriga. Não, não, de todo, nem é, não foi por isso, eu coloquei aqui a questão que estavam aqui a perguntar, mas se calhar, pronto, tendo o Paulo Barriga desenvolvido um bom trabalho no jornal, se calhar há coisas que vão ter continuidade nesse... Como já lhe disse, como já lhe disse, a linha editorial é para manter... Ele, no ano passado, teve um projeto muito interessante com estudantes de... Acho que eram especialmente de multimédia, não sei se seriam alguns dos testes também, teve um projeto muito interessante que, ou o jornal todo, ou uma parte substancial, foi escrita por aqueles alunos, editada, e, portanto, eles tiveram um trabalho muito ativo e foi, de facto, pelo menos para nós, leitores foi um trabalho muito interessante. É um pouco, porque as pessoas leem aquilo em que se sentem refletidas, ou pelo menos tratam com muito mais carinho e nunca iriam deixar de ler essas reportagens, portanto, se calhar até pessoas que nunca leram o jornal, ou que nem lhes passou pela cabeça, nessa altura compraram e leram e apercebimos que foi um trabalho muito acarinhado. E, sobretudo, acho que é, provavelmente, uma boa escola para futuros alunos, até que, se calhar, nunca pensaram em ser jornalistas e pode ser interessante captar para a perfeição por essa via. E continuam a haver alunos do ECM e dos testes. E ele continua a ser professor. O que é que o motivou para abraçar este projeto, para concorrer a este projeto? Eu acho que o desafio é muito interessante. Acho que é um desafio muito interessante. O Diário do Alentejo é um jornal de referência da região. Eu acredito que posso aqui fazer um bom trabalho, enfim, mantendo a linha editorial, mas trazendo o jornal para mais próximo das pessoas e torná-lo mais apelativo. No fundo, a palavra que se tem usado é modernizar. Enfim, também não me sinto muito confortável com essa palavra, mas é necessário chegar a mais pessoas. Mas é chegar a mais pessoas. Chegar a mais pessoas. Encontrar mais vias. Eu lembro-me do... O Carlos Pereira há pouco tempo também dizia que o João chegou a ter 5 mil assinantes, não é? Quer dizer, a gente tem de ir reconquistar leitores, temos de ir... Como cativar os jovens para a leitura do jornal? É um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Muito grande. Muito grande. É um desafio. Não vamos lá só com o papel. Mas isso que nós não. Que ativar os jovens para a leitura é um desafio. Ponto. Para a leitura, ponto. Para a leitura em geral. Não é só do jornal. Exato. Mas ainda há quem não gosta e ultimamente temos visto que há jovens, portanto, como ali em Serpa, aquela miúda com 14 anos, que lançou um livro, portanto, há ainda jovens e nós temos que motivá-los para que haja cada vez mais... Há vários que gostam de ler e escrever. Exatamente. Que pegam no livro e que ainda consigam ler. Está consciente que há grandes expectativas que recaem sobre si? Não sei se agora há sim também tantas expectativas. Há grandes expectativas que recaem sobre si. Na quinta-feira à tarde, será com certeza amanhã à tarde, que já há jornais prontos, naturalmente. Há de haver muita gente. A CAPA vai ser uma escola de circo, que está a funcionar no Conselho de Odmira, com, enfim, que os alunos, pais e até idosos têm aulas circenses, que, enfim, foi um trabalho de reportagem com alguma profundidade. Vamos ter também a questão da descentralização de competências, das autruquias que aceitaram, que não aceitaram. Enfim, vai ser a CAPA. Mas é interessante, por exemplo, a CAPA. Isso significa que poderemos pensar em ter um Diário de Alentejo mágico. Mágico para os jovens. Mas é muito interessante. A importância é dada também à arte circense, que muitas das vezes é olhada, é vista como uma arte menor. A CAPA é uma fotografia de José Serrano muito bonita, com uma miúda com uma expressão no olhar extraordinária. Ele é um extraordinário fotógrafo, sem dúvida nenhuma. Mas a arte circense, acho que sim, e nós neste momento até temos na ficção portuguesa uma novela que destaca, precisamente, que é uma escola alternativa. Às vezes os miúdos na escola convencional não conseguem e depois, de repente, há ali uma janela, não é? Marilhares, é extraordinário, sem dúvida. Aí é que são boas estratégias para o sucesso educativo. Exatamente. A cada um tem de estudar aquilo que quer. Que quer e que goste e que sempre é bom. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que se mudar ao nível do ensino também. Nós há uns anos tínhamos muita coisa, mas já digo, porque os conteúdos que estão a trabalhar neste momento nas escolas ficam muito aquém dos interesses das jovens. Todos os jornais tinham um suplemento, o Diário de Notícias chamava-se Dan Jovem, mas todos eles tinham que eram suplementos, páginas do jornal que eram feitas para... O Diário de Ontem chegou também tínhamos um suplemento. Eu trabalhava na minha sala de aula e em suplementos. Os conteúdos das aulas de História, das aulas de Português, e acabou porquê? Pois. É daquelas coisas que há alguns que haverá uma resposta. Eu não sei se têm a noção que o nosso tempo voou. Pois, exatamente. Não sei se têm a noção. É fantástico. Não, mas é fantástico. Hoje estávamos todos um pouco mais nervosos, não é? Convidado, primeira vez que temos um convidado. Não, mas é verdade. Primeira vez convidado, primeira vez de Facebook. É verdade, com estas câmaras todas à volta. Foi um programa que voou, o tempo literalmente voou. Eu não dei por isso, agora é que eu me apercebi bem das horas. É interessantíssimo ver a interação aqui dos diretos. Eu normalmente às vezes faço diretos, não é brincadeira, de um concerto ou qualquer coisa. Mas aqui de um direto, de um debate, é engraçado. Estão aqui algumas questões. Não sei se o Luís Godinho vai responder ou não. Isso cabe-lhe a si. Em meu nome, gostava de dar as boas-vindas a Beja. Sucesso para o Diário do Alentejo. Muito sucesso. Acho que qualquer uma, pelo menos falo por mim, qualquer coisa. Estamos cá também. Que necessite. E inaugurámos o nosso... Demos o pontapé de arranque nos convidados. Luís. E num tempo em que os provedores de leitores dos jornais já são passado e que se comece a implementar seus conselhos de leitores, as opiniões vossas são seguramente importantíssimas. Ótimo. Vossas e os outros leitores para a gente fazer um jornal, enfim, que possa ser o espelho da região. Já ultrapassámos o nosso... Já ultrapassámos o nosso tempo. Muito obrigada a todos. Luís, muito obrigada. Foi um enorme prazer conhecê-lo. E bem-vindo a Beja mais uma vez. O maior sucesso ao Diário do Alentejo. Bom trabalho. Bom trabalho. Exatamente. E é assim que esteve a ouvir, e não sei qual é a câmara, mas assim que esteve a ver, muito obrigada por terem estado connosco e até daqui a 15 dias. Adeus, boa tarde. Boa tarde. Puntos de Vista Com Maria de Jesus Ramirez, Conceição Casanova e Fernanda Pereira. Quinzenalmente, às quartas-feiras a partir das 18h15, O debate dos assuntos que a todos dizem respeito. Puntos de Vista Um programa conduzido por Alexandra Freire. Rádio Pax Rádio Pax